No vídeo de hoje, saiba um pouco sobre o jogo The Witcher na sua versão RPG de mesa. Eu me chamo Oráculo RPG. Seja bem-vindo! Baseado na série de livros do escritor Andrei Saikowski, o RPG de mesa de The Witcher chega às livrarias brasileiras pela DeVeer Editora. No mesmo cenário incrível onde se passa as aventuras do bruxo Gerald de Rivia, neste RPG você pode se aventurar no mundo perigoso e sombrio de The Witcher. Este belíssimo livro possui capa dura, 336 páginas coloridas e em papel colchê 90 gramas. Aventureiros e aventureiras, o vídeo termina aqui. Tchau, até a próxima!